Bom dia, eu me chamo Franciele Dragagnolo, sou enfermeira aqui do PSF do Giorgio Paranaguá. Essa é a doutora Núbia Cunha, nossa médica aqui do PSF, faz parte da nossa equipe. E a gente está aqui para falar hoje para você mulher, agradecer a minha equipe, agradecer aos patrocinadores que doaram os brindes, a gestão pública que nos proporcionou todos os insumos para esse dia e quero lembrar as mulheres que a gente precisa se cuidar, não é só no mês de outubro, são todos os dias, todos os meses do ano. A gente precisa fazer o autoexame das mamas para ver se não tem nenhuma alteração, nenhum módulo, nenhum carocinho, nenhum ar de espessamento, que é engrossamento da pele ou então alguma secreção que saia do bico, pode ser uma secreção tipo sanguinolenta ou tipo pus, né? E o preventivo ginecológico, é o Papa Nicolau, já a gente deve realizar uma vez por ano. Eu coleto aqui no PSF e também temos aqui a doutora que qualquer alteração de mama ou preventivo, qualquer tipo dessas alterações, está aqui para intervir, mas a gente sempre tenta trabalhar com a prevenção, tá? E não com a parte curativa. Então é por isso que a gente está aqui hoje para se prevenir, para dizer para vocês mulheres que a gente tem que se prevenir e tentar não chegar no momento de tratamento e sim de prevenção, tá bom? Obrigada, um abraço.